Um vídeo gravado na tarde da última quarta-feira mostra o momento exato em que uma mulher cai durante um voo de paraglider em Santo Antônio do Pinhal. Nas imagens registradas por uma aluna de uma excursão que estava no Pico Agudo, tradicional ponto turístico da cidade, é possível ver o equipamento desarmando no ar. O corpo de bombeiros foi chamado para fazer o resgate, mas a mulher de cerca de 50 anos não ficou ferida e saiu caminhando do local. Ainda não há informações sobre o que pode ter acontecido com o equipamento.